Fala galera! Sejam bem-vindos ao canal Cartolaço E olha essa mitade 88 pontos Olha galera O nosso time 88 pontos Algumas peças aí diferenciais Como o Eduardo Infelizmente o Kiu não foi bem, não aceitamos o capitão Mas o Vitor Roque foi bem O Merno Que sempre é muito bem Oito tesalos, incrível Segurou o SG Segurou o SG também o Zé Ivaldo O Cuesta também segurou o SG O Lucas Pérez, que a gente falou em todos os vídeos Que era o melhor goleiro para rodar Infelizmente o Fortaleza perdeu o SG, mas só tínhamos um E mesmo assim esse um Fez uma média boa Decepções do Arrascaeta, do Christian Mas tivemos aí o Eric Que era o outro meia do Atlético Que a gente falou também fazendo gol E é isso Amanhã ainda tem o Atlético Para jogar Tem o Hulk Quem escalou outros jogadores aí Tem também O nosso time de sócios Fez 77 pontos Foi bem Tinha algumas peças diferenciais aqui Como o de plástico Você escalou de plástico? Então Faça parte do nosso plan de sócios Tinha o Eduardo Uma peça boa Para rodada aí também Infelizmente o goleiro foi mal Mas o treinador também Do Atlético Paranaense Assim como O Cartolaço FC Também tinha ele aí Cartoleiro do futuro sócio Ele que está com a média 120 Com mais 80 E agora 77 Uma média alta Uma média de 35 pontos Nas últimas 3 rodadas Então Beleza galera O nosso time de valorização Está indo bem também É 48 pontos Mas a gente não liga muito Para a Ponce E sim para as cartoletas Ele está ganhando 4 cartoletas e meia Faltando ainda aí O Paulinho E o Everson Para jogar né E quem vai entrar No lugar do rato aqui É o Igor Gomes Então tem 3 jogadores ainda Está muito bem O time de valorização Estou gravando esse vídeo No domingo À noite Ainda tem o jogo do Atlético Amanhã Atlético Mineiro né Esse aqui É o nosso time da live Que ainda tem o Hulk Para jogar Fazendo aí 50 pontos E o Filipão né Então galera Esses foram os resultados Se liga nas dicas aí Que estamos muito bem Estamos em terceiro lugar Na Liga YouTube Brasil né Bota a música de novo Luquinha Bota a música Que essa aqui merece O Pitbull enraivado Está chegando com tudo Hein galera Terceiro lugar É o seguinte galera E também Deixa rolando Deixa rolando E também Somos em segundo lugar Geral Galera 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 Estamos ó Poucos pontos aqui Do líder Da Liga dos Brasil Uma liga muito difícil Tá Que só tem mito Aqui Então E nós estamos Pra estar no top 5 Já é muito difícil Imagina chegar lá na frente Mas se a gente já está aqui Em segundo galera É pensar E fazer o melhor E avante E além Então vamos em busca Dessa primeira colocação Galera Se não pensaram Se quer o melhor treinador Melhor cameraman Melhor repórter da Nike Posso não ser Mas na minha cabeça Eu sou melhor Tem que pensar sim galera Tem que pensar pra frente E vamos em busca aí Desse primeiro lugar Beleza galera Então segue Segue a dica do canal Que tem muita 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 dica Boa aí Pra vocês Beleza galera Vamos primeiro Fazer uma análise De confrontos Vê como foram Os resultados Da rodada passada Bem Analisando a rodada De número 15 Ó Tivemos alguns SG's Que a gente indicou Que deu certo SG do Botafogo Segura o SG aqui Fortaleza não deu certo Mas o Cruzeiro A gente falou do SG do Cruzeiro São Paulo Não deu o topo fora Aqui o Inter a gente falou E o Atlético Paranaense Que era um dos top 3 SG que a gente falou E bateu Tá Então dos 3 A gente falou Atlético, Botafogo E Fortaleza A gente só errou um Então fica ligado As dicas Ainda pode rolar Esse SG do Atlético Um pouquinho difícil Pra amanhã Botafogo Desgarrando Mais e mais Na frente Difícil pegar Botafogo Campeão virtual Do primeiro turno Vamos que vamos Agora para a rodada De número 16 Pessoal Olha Analisando aqui Por cima Sem olhar ainda Os dados estatísticos Temos muitos Bons confrontos Para a rodada Não para o SG Mas para Ataque Para gols Como esse aqui Do Flamengo Em casa Jogando contra O América Também é um bom Confronto para o SG Uma peça Dobrar Eu já acho um pouco Um pouco difícil Porque o América Não cede muito Os SGs O Palmeiras Tem um confronto Favorável Também contra o Fortaleza Já que O Fortaleza Não é um time De fazer muitos gols O Palmeiras Jogando em casa Já constou alguns Pode ir bem também Ofensivamente Nesse jogo Peças ofensivas Como o Veiga Como o Arthur Podem ir bem Nesse jogo Na defesa O goleiro Everton O Piqueires E o Gustavo Gomes Aqui do Flamengo A gente indica O Gabigol O Rascaeta Como sempre E o Ayrton Lucas Na lateral Está indo muito bem E vai voltar agora E o Matheus Cunha Um Léo Pereira Também Para quem quiser Uma peça Um pouquinho mais diferente Para zagueiro Beleza galera Bahia e Corinthians Confrontam um pouquinho Equilibrado Não vejo um confronto Em muitos gols Mas tem peça interessante Aqui do lado Do Corinthians Eu acho sim O Renato Augusto Voltando a jogar bem E o Roger Guedes Podem ser peças interessantes Não vou indicar Ninguém do Bahia não Porque o Bahia Não está em um bom momento Não há visitante Que consegue muitas vitórias E nem segurar esse jeito Cuiabá e São Paulo Um jogo equilibrado Um pouquinho favoritismo Para o São Paulo Pela fase Que está vivendo o time Não tem segurado Muitos SG Fora de casa São Paulo cai um pouco Então Por isso vejo o equilíbrio Peça do Cuiabá Davidson Do lado E do lado Do lado São Paulo Aqui o Caleri O Calo Paulista Ou alguém do meio Tá O Nestor Ali Pode ser uma boa Tá Grêmio E Atlético Mineiro Aqui não vejo Favoritismo Um pouquinho Só para o Grêmio Mas o Atlético Também É um adversário Que pode Tirar esse SG Não vejo SG Para nenhum dos lados Vejo o jogo de gols Aqui Então lê Favoritismo para o Grêmio Peças boas Do setor ofensivo Do Grêmio Ali O Cristaldo Bitello E o Vila Sante Sem contar Grande Soares Que deve estar retornando Esperamos que sim E do lado Do Atlético Mineiro Que ainda vai jogar Amanhã no caso Na segunda Temos o Hulk Uma peça interessante Aí Do lado do Atlético Tá Santos e Botafogo Aqui o favoritismo É do Botafogo Mesmo jogando fora É o Lido do Campeonato O Santos tem É O Campeonato é muito irregulado Muitas derrotas E sequência Tá em décimo quarto Olha Quatro derrotas Nos últimos cinco jogos No momento do Santos Não é bom E o Botafogo é o contrário Já são quantas vitórias seguidas Cinco vitórias seguidas No mínimo Deve ter seis já Então Peças interessantes aqui Somente do lado Do Botafogo Tá Como o Tiquinho Como o Eduardo É O Cuesta não vai jogar Levou o Amarelo E o PR Que mesmo perdendo a SG O cara que pontua muito Próximo confronto O Bragantino e Inter Aqui no domingo De tarde Temos boas opções aqui Do Bragantino Como o Evangelista No meio O lateral esquerdo Capixaba E na frente Aqui o Sacha O nosso querido Fida Xuxa O Chacha Enfrentando aqui O Inter Que é um time Que não tem feito Muitos gols Pode até conseguir o SG Uma boa pontuação Para o goleiro Do Bragantino Que eu não gosto muito De indicar a massa E tem um zagueiro Também muito bom Do Bragantino Que eu esqueci O nome dele agora Mas vai estar No nosso time Mais na frente Eu mostro no esboço Para vocês No esboço de time Do lado do Inter Não vou indicar ninguém Valencia ainda ganhando O ritmo de jogo Jogando fora Não recomendo Cruzeiro e Goiás Galera Aqui temos peças interessantes Do lado do Cruzeiro Que segura o SG Contra o América Na última rodada Pega um Goiás Só que o Goiás Não cede muito SG Mesmo jogando fora Então a gente tem o SG Arriscado Mas tem peças individuais Do Cruzeiro Que estão se destacando Como o nosso querido Merlon do Cruzeiro Um rei dos desarmes Fez oito desarmes Na rodada passada Uma média impressionante Está quase pegando Um tiquinho aí No maior pontuador Do game Beleza galera E também o Rafael Cabral Que é um goleiro interessante Para a rodada Do lado do Cruzeiro Aqui do Goiás Não vou estar indicando Aqui ninguém não Só um Sander Quem quiser fazer Um pochinho Tiro curto Mas é um SG complicado Escala mais Indica mais Pelo fator individual Dos jogadores Aqui Vasco E Atlético Paranaense Domingo à noite Aqui um jogo Complicado para o Vasco Meio peças interessantes Para o lado Do Atlético Paranaense Como o nosso querido Vitor Roque Está fazendo gol Todo jogo O Vitor Bueno Alguém do meio Da Atlético O Eric O Christian Que tem uma média básica Um pouquinho melhor Três gols Finaliza mais Infelizmente não deu certo O Christian Descalou Mas pode ir bem Contra o Vasco Jogando mesmo Jogando fora O goleiro Bento Também pode ser uma boa Os laterais O Atlético A defesa inteira Em si Curitiba E Fluminense Aqui vejo Um favoritismo Do Fluminense Pode conseguir Um SG Que é difícil Estar correndo Por fora Aqui Mas Não sei se teremos A volta do Aleph Manga Vamos esperar aí E do lado Do Fluminense Tem o Cano Tem o Ares Que está jogando bem Qualquer hora Pode sair o gol Do Ares Marcelo O Nino Porque eles vão Fazer uma apostinha Diferenciada Beleza? Beleza? Analisados os jogos Temos aqui a tabela Também Porque quiser dar uma olhada Sempre interessante Vimos aí Quais são Os jogadores Favoritos para rodada Só uma base O mercado ainda está fechado Para confirmar Vamos aqui Nas cotações Aqui da Betfair E o que a gente falou Flamengo Dos maiores favoritos Assim como O Palmeiras Quem mais? Favorito para vitória Aqui o Bragantino E o Cruzeiro Foram esses times Que a gente falou E vamos escalar Jogadores Mais desses times Jogando fora Aqui não tem muito Só o Fluminense Custando A 2 Cotação De 2 Alguma coisa As outras Cotações Não chamam Muita atenção São mais Desses que são Os favoritos Segundo a Betfair E com certeza Outras casas De apostas Tem números Parecidos Para esses times Para esses partidos Todas Enfim Então galera Mutei uma base Do nosso time Base montada Não vai ser O nosso time Definitivo É só uma base Enquanto o mercado Está fechado Para a gente estudar Quais são as melhores opções O nosso time Base vem com Vitor Roque Com o fronto favorável Um momento muito bom Do jogador Gabigol Também com o fronto favorável Pegando o América Em casa Ele que participa Bastante Jogadas ofensivas Assim como o Soares Que tem uma excelente média Jogando em casa Um bom potencial Ofensivo Tá Quais seriam as outras Indicações aí De atacantes Para a rodada É um Arthur Do Palmeiras Pode ser uma boa Aqui o Caleri Que fez dois gols Na rodada passada O Tiquinho Que a gente não escalou Aqui nessa base Mas pode entrar No nosso time também É aqui o Sasha O Bruno Rodrigues Né O Vitor Roque Que já tá O Cano ali São alguns nomes Que eu destaco aí É Para o Bruno Henrique Também Se jogar aqui É uma boa Do Flamengo Ou Pedro Tá Então vamos esperar As notícias É só uma base Então vamos Citar aqui Vitor Roque Gabriel e Soares No meio campo Estamos indo com Lucas A Vigilista Cristaldo E Arrascaeta Tá Outras opções O Bitelo Aqui pode dobrar Ou pode ir com Lugado Cristaldo É O Vila Sante Também Mesma coisa Pode dobrar Ou ir aqui No lugar dele O Veiga Posição interessante Embora esteja Num mau momento Né E quais outras opções De meio Que nós temos aqui Um Renato Augusto Corinthians Alguém de São Paulo Aqui no Nestor Né Algum meia Do Cruzeiro Machado Matheus Vital E algum Meia Do Atlético Ou do Fluminense Os três meias Do Atlético Os três meias Do Fluminense São boas Ações Extrarrodadas E o Arias A gente pode pintar O nosso time Ou o Christian Intermédia Básica Interessante Tá Então São essas dicas Aí de meia Eu tô fechando No momento É Com O Cristal Do Evangelista Rascaíta Beleza Rascaíta Com fronto favorável Né Nem se fala No potencial dele O Evangelista Também Um cara Que tem uma média Básica Interessante Com fronto favorável Contra o Inter Beleza Galera Na zaga Nas laterais Estamos indo Com o nosso Querido Mito Marlon Que dispensa Apresentações O Ayrton Lucas Que vai jogar Em casa Contra o América Opção interessante Pode conseguir SG Desarme Gol Assistência Enfim É O Luan Patrick Que é aquele zagueiro Que eu falei Que eu tinha esquecido O nome Do Braganchino Pode conseguir SG O Braganchino Já conseguiu Alguns SG Em casa E não ficar De olho Isso aí Tá Jogando contra o Inter E tem dificuldade De fazer gols Né E Gustavo Gomes Aí fechando A nossa zaga Né Outras opções De zagueiro Pessoal De zagueiro Vamos ver aqui De zagueiros Tá um pouco difícil Pra saudade Pode ser Alguns zagueiros Do Flamengo Léo Pereira O Fabio Bruno Outro zagueiro Do Palmeiras Né O Luan Deixa eu ver aqui É Alguns zagueiros Do Cruzeiro Ou do Cap Ou Nino Aqui do Flu Quem quiser diferenciar Não vejo Muitas opções De zagueiros Estou fechado Com esses aí No momento E de laterais Né galera Coloquei o Ayrton Lucas Aqui Mas poderia ser aqui Quem sabe Um Piqueires Vamos ver aqui Vamos ver aqui Ou Do Red Bull Né O Capixaba Ou algum lateral Do Cap Jogando contra o Vasco Não boa também O Fluminense Quem sabe Marcelo Ou Samuel Xavier São opções Que correm mais Por fora Beleza galera São as indicações De lateral Agora Goleiros Goleiros Nós escolhemos aqui O Rafael Cabral Outras opções De goleiros Pra rodada Acho que é mais O Matheus Cunha Do Flamengo Que tem uma média Muito interessante Jogando em casa Pegando um adversário Que finaliza bastante Mesmo se perder o SG Ele pode ir bem Assim como O PR também Mesmo se perder o SG Pode ir bem Tá E o goleiro Do Cruzeiro Que foi o que escalou Do Bragantino São essas aí As indicações aí Talvez o Bento Ali Ou o Fábio E o Everton Do Palmeiras Certo? São as indicações aí Fechando aí Com o Rafael Cabral De treinador Do Scalay O Sampaoli Outras opções De treinador O Abel Ferreira Do Palmeiras O Bruno Favorável Aqui O Pedro Caixinha Do Bragantino O treinador Do Cruzeiro O Pepa O treinador Do Atlético Paranaense Ou do Fluminense Correndo por fora Do Corinto Quem sabe Que tem pouca cartuleta Ficam essas indicações aí De treinador No banco Estamos indo com Arthur do Corinthians Machado Zé Ivaldo Juninho E o Matheus Cunha Do Flamengo Beleza galera Gostou do time Custando mais ou menos 145 cartuletas Mas Ainda vai Alguns valorizaram aí Então galera Gostou do time Merece o like Pessoal Essa análise aí Completa Então deixe seu like Se inscreva no canal Ativa o sininho Para não perder Nenhum vídeo Sigam as nossas redes sociais As redes sociais Do Cartolaço Tem o nosso Instagram Nosso Instagram É Cartolaço Clica lá Aqui a gente coloca Muita informação Dicas Times Né Analisa aqui Nossas lives Top 5 Estamos na No Top 5 Aí na Liga dos Brasil Continuamos Firme e forte Né O nosso TikTok Que agora o Cartolaço Tem TikTok No futuro A gente vai fazer Umas dancinhas Aí né Luquinha Tá bujou Nosso protô Aqui o Luquinha Certo Então galera É Vou ficando por aqui Amanhã Amanhã não Na terça-feira O mercado deve abrir E a gente faz Um vídeo aí Tomara que Com um mini Para valorizar Para vocês Na sexta-feira Vai ter live Então na terça Eu devo estar gravando Vídeo Na sexta-feira live E no sábado Talvez Está live também E atualização Dos times No Instagram Beleza galera Vou deixar também Para vocês Um link Para você Trocar uma ideia Com a gente Quer conversar Comigo E com outros Youtubers Como Cabano Tá nosso grupo também É Outros youtubers Galera Gaúcha Tabitada Professor Marcelo Cartoleiro Então Quer trocar uma ideia Com a gente Ficar na resenha Acompanhando Na redada Então Vou deixar o link Gratuito Aqui também Assim como o Instagram Do nosso plano de sócio Ali O Cartoleiro do Futuro Tipo sócio Para vocês Receberam Esse time E a escala Também Toda rodada Beleza galera Vou ficando Por aqui Valeu Valeu E Fui Fui